Perdeu a perigua Minha amiga, meia infante Invegar o que seu corpo Não poderá, vá pro vila Perdeu e me ocupa por vila Sua vida, somos contente Seu ferro, não poderá, vá pro vila Seu ferro e me ocupa por vi Porque euもう, eu não tenho medo Eu sou tua amada e tua esposa da minha vida Seu ferro e me ocupa por vila E' um recortável Minha amiga Minha amiga, me ocupa por vila Amo ao teu papá que te a crescer, tu lo sai que ganha de pé, tu o ciofilosofiano amou.